Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de GTA Online, das corridas no GTA Online E vamos fazer essa corrida down up, eu estou aqui com excelência, fala aí mano Fala pessoal, beleza? E bora lá E galera, estou aqui no Xbox One novamente Se você quiser entrar no comando do ativo, está aqui na descrição Para você poder jogar com a gente quando não for gravar com os arrombados, beleza? Então bora lá, vamos aqui de carros de serviço, vocês vão ver galera Uma velocidade insana, vocês conhecem, né? Super sônica Quem acabou de jantar, por favor, não assista que vai dar vômito, ânsia, vai ser tenso mano É muita velocidade mano Muita, você não está ligado, TV, você não conhece, né? Não conheço, qual que é mesmo? Um cortador de grama Ah, cortador de grama É mais rápido ainda, velho Sim, corta grama, velho Vamos lá mano Vai ver só Pronto para jogar, vamos lá Boa Olha a chuva galera Nossa Nossa, olha isso Pronto para comer poeira? Vamos Segura aí, ó Segura aí, ó Ah, está na minha frente, porra Ah, lógico, né? Ah, você tem esse turbo aí Mano do céu Não, o bom que eu vou ter como bater, né? Tertei mano Tipo, eu estou apertando aqui, eu estou com uma mão costurando a barba Estou acelerando aqui, tá ligado? Então, eu vou aqui comer galera, eu já venho Olha que descida mano Estou dentro da descida o bagulho anda, velho Na descida está 30 por hora Olha que descida, mano 30 por hora na descida, velho Estou até pulando aqui no sofá para ver se anda, tá ligado? Vamos, mano Caraca, velho Estou arrombado, mano Próxima vez eu escolho o carro, velho É, mano Mano, dá raiva isso Não dá para apertar o botão e ter um turbo? Olha o valor Nossa, mano Está muito veloz, mano Eu estou até passando mal, velho Não, mas é injusto Você vai ganhar, velho Por quê? Não tem como eu te passar Claro que tem, mano Não tem, velho Ninguém vai bater Isso, fica aqui Eu vou pegar um vácuo aqui, olha Olha, não te fechou não, mano Olha, não O justo seria a gente começar de novo No Giant acelera Olha, vem o que que passa, mano Vou te rodar, mano O seu corre muito mais do meu O seu corre muito mais do que o meu Vai contar com o novo O seu corre muito mais, sério Para não ter nada do seu carro Você colocou o motor de bicicleta no seu carro, velho Porra, corre muito, velho Ah, não vou chegar o louco ali, mano Você acabou de chorar, né? Sua R é pior que eu Ah, não vou chegar, mano Caraca, velho É a cor que está pesando, eu acho Putz Me dei mal agora Você rodou? Quase Fui tentar te rodar, quase eu rodo Você queria pôr duas voltas, né, mano? Nossa, não ia dar, velho Não ia ter como duas voltas, na moral Ah, mano, acho que eu calculei errado, mano Acho que eles vão ficar aqui umas meia horas Vamos, Ximbica Ô, farol vermelho, para aí Ô, farol vermelho, mano Vou parar então, hein, vai Eu também Ó, eu parei, nossa, que cuzão, velho Parou Parou, sim Eu parei, sério Aí, ó, eu parei de novo Você continua Parou não, viado Parei, eu dei uma brincadeira Eu vi o que você vai fazer, só Vamos, Ximbica Nossa, mas estamos dando um sono cabuloso aqui, mano Então, eu vou renderizar alguns vídeos aqui, depois eu volto Caraca, mano Não, se tivesse subida, já era, eu desisto Olha onde tem um checkpoint ali, mano Olha onde que ele está Já está 2 km de distância o checkpoint Sério? Ah, parece, né? Nossa, ferrou Oh, mano Oh, mano, espere aí Nossa, que cuzão, mano Ninguém mandou você tentar subir na parada ali Oh, o senhor anda muito mais, velho, que o meu Claro que não, mano Está chegando em mim já Claro que não, para de chorar, mano Está adulterado seu carrinho, mano Olha a curva agressiva agora, hein Vamos ver Puta, tem uma leve subida aqui, hein Ferrou, mano Puta, aí fodeu Mano, essa pista aqui é oval, mano Nós estamos no meio caminho dela ainda, mano Mano, espera eu aí, pô Não, eu te espero lá quando estiver chegando É, cuzíssimo, mano Está sendo o farol vermelho, para aí, mano Não, vou pegar para cá, olha Aqui não tem farol, não, ó Aí, ó Aqui não tem farol, não, mano Pô, tem uma concessionária aqui Vamos mudar de carro, rapaz Vamos mudar de carro Porra, mano Ó, seu, velho Você está chegando em mim já Estou mesmo? Está adulterado seu carro Certeza, velho Puta, tem uma ponte ali Vamos Não, você vai ter que me empurrar da ponte ali, velho Na moral Ó, o farol vermelho, vamos parar? Não, o farol vermelho está verde, mano O farol vermelho, mano Foi que eu sou vida louco Vamos, mano Puta, você agora ferrou Puta, o carrinho vai subir aqui não, mano Não, velho Está até doendo meu dedo já Ah, até que está subindo bem, até Ai, caralho Mano Eu fui e me deu o celular, mano Ah, mano Isso que dá, galera Dirigir e falar o celular Não dá certo Vocês viram A boca, viado Dispara eu aí, mano Vou esperar sim Ó, dá uma parada aí, pô Para ficar mais disputado, pô Não, vou dar uma parada sim Mano, eu estou muito longe de você, velho O carro anda muito mais que o meu Claro que não, igual Putz Pronto, ó O que você vai fazer, cara? Será? Vou tentar dar um zerinho Ó, eu bati, você não chegou ainda, mano Pois é, eu te falei, estou longe, velho Isso, fica brincando, fica Isso Oi, que viado Quase me rodou Ô, cuzão Ah, ô, mano Caramba, vamos passar no meio dessa bola aqui Passa lá, mano Não, isso é uma fusão, você não ia Caraca, velho Acho que afundou para sempre o botão do meu one aqui Estou contornando, nem meu, velho Caraca, mano Quando no Play 4 você pulou com uma moeda, tá ligado? É, velho Isso queima mesmo, velho Mano Pois é, galera E aí, como é que vocês estão? Beleza Caralho, velho Sete minutos de vídeo já, velho Essa chimpica aqui, velho Ixi, eu estou subindo, hein Agora fodeu, hein Fodeu, velho Olha o easter egg lá do estado direito aí do Faustão Olha o tamanho do relógio do homem, velho Caraca, mano Você parou para olhar e quase empodou, mano Eu vi, velho Puta, meu carrinho não quer mais subir, velho Empurra aí, velho Que babaca, mano Que babaca, mano Foi em primeira pessoa, mano Foi em primeira pessoa, mano Minha Nossa, velho Primeira pessoa, o negócio é bagulhoso, mano Putz Ixi Está travando, mano Ih Ih Não empurra aí, velho Mano, não empurra, viado Sai daqui Sai, mano Ai, que vi Ah, cara Caraca, que chimbica velha, mano Putz Putz Nossa, tem mais um check point lá em cima ainda, velho Pô, a gente vai ter colocado com trânsito pelo menos, né, velho Os carros iam empurrando a gente Imagina pra você colocar duas voltas, cara Nossa Ué, deixa meu cachorro aqui dirigindo, velho Sai, viado Oh, 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 velho Oh, me larga, mano Oh, da ré Ah, tinha que dar ré, velho Ah, mano, agora fiquei muito pra trás, velho Ficou o lado, meu lado, vai atrás de mim, velho Oh, o jogo até sugeriu Caso o seu veículo seja danificado Segure y para restaurar, mano Segure pra ver Mas tá zerado, meu Tá tão zerado que manhã Galera Galera deve tá adorando, mano E aí, galera, beleza? Então, a gente tá caindo na casa grande de novo É sério, mano Ó, tá muito mais fraco agora Vamos parar no posto Opa Acho que agora tá acabando a corrida, hein, velho Será que só tem esses dois? Acho que só Boa, mano É muito perto o jackpoint ali, velho Vamos lá Vê no mapa, hein Ah, vejo Como que vê? Só apertar pra baixo Minha nossa, cara E surgiu mais um, hein Puta, aquilo a merda O recorde mundial foi com espaço já, né? Quanto que é o recorde mundial? Não sei Se tiver a perto pra baixo, você vai ver ali, ó Nunca teve Nunca ninguém fez essa corrida com esses carrinhos aqui, velho Ai Ó, checkpoint Checkpoint 19 de 21 Sério? Ai, bati de novo Esse daqui é o 20 agora, eu acho Segura pra baixo que vai aparecer ali do lado, ó 20 de 21 É o último Ah, vai acabar Vamos, mano Reta final Turma, ô Ô, mano Ô, espera aí, ô, mano Ah, sacanagem, hein, Tive Ah, você quer que eu faça o quê? Aí, vai Vou fazer a curva por dentro, galera Vai que eu vou fazer bem aberta a curva, então, vai Vai, mano Ó, tô bem aberta Fui com gente boa agora Ai Ai, ai Ah, mano Que fusão que você é, velho Ah, fui com gente boa, mano Fiz a curva lá na China, mano Fui mau sangue bom, velho Na moral Nossa, cara Dez minutos de corrida, velho Também, Chimbica, velho Deve até enchente, velho Acho que os caras Acho que os caras devem olhar e falar assim Puta, que retardado, mano Terteza, mano Meu Deus do céu, velho Até um cara assistindo ali Tinha um cara assistindo? Esse é guerreiro, velho Esse é guerreiro, mano É, mano Ai, ai Bom, galera Então é isso aí Nós vamos ficando por aqui Se você curtiu esse vídeo Deixa um like, um favorito Fala um tchau aí, Ative Valeu, galera Então é isso aí, galera Valeu E Fui Tchau 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 Tchau